Aí sim, hein? Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo de paz? Oi, tudo bem? Tudo bom? Olha! Que lindo! Esse aqui que foi o eixo. Ah, deu certo? Até agora não soltou. Nós chegamos aqui outra vez com o guidãozinho mais alto. Que chique, hein? Meu pai vai agora à noite. E aí, Edu, tá bom? Tudo bem? Prazer, Marcelo. Você se importaria se eu e o Adriano tentassem dar uma bicicleta? Toma aí, segura aí. Ó, aqui ó. Tem um banho de dedo aí na frente, viu? Cara, você vai realizar o sonho, né? Acho que ele tem de atrás. Vai atrás então, você menor, né? Prazer, Eduardo. Vai aqui, Adriano. É, pega a mão dos dois e o meu lado. É isso. Combina agora, é isso aí. Você começa a pedalar e eu adoro. Vai junto, vai junto, vai junto. Ô, não vai embora, vai ficar longe. Ô! Não consegue fazer a curva agora. Ó, aproveitar, vamos filmar. Agora já não consegue fazer a curva. Mas ele tava doente pra montar numa bicicleta dessa. Quem? Os dois lá. Vem, vem. Vem chegando o verão. Vamos gastar a bateria dele agora E vem Olha, é um urso motorizado Já viu aqueles ursos de circo? Aquela bicicletinha? Eu falo mesmo Ele tá gravando A gente faz cada coisa no meio do mato e ele grava Vamos falar que tem urso motorizado Nem aparece O Adriano atrás, cara As pessoas assim Olha, deve ter que inventar Aê, Gnome Hunter, você perdeu hoje Olha, Gnome Hunter Muito joia Mas é um concurso que Mas é pegar o jeito Pegou o jeito, já era Tem, tem Aqui, tem as Eu tinha uma canada E eu desmontei ela Pus aqui Eduardo, mas aqui não muda Aqui não, Ney Aqui é só essa pra ligação Ah, muda aqui Aí eu pus ontem à noite ainda Onde é tarde A hora que o Adriano deu um gás aqui atrás Você percebe que ela Você percebe que ele via a frente Aí você vai atrás Você deixou sua esposa de motor É muito Tem que dar um saco Pedala aí Vamos Muito joia, cara Muito joia Vai, vai, vai Vai